Eu conheci a Elaine no final de 2017, quase comecinho de 2018, e eu tava passando pela minha segunda depressão pós-parto, uma depressão suicida, inclusive. Eu tava com um relacionamento péssimo com meu pai e com a minha mãe também, mas principalmente com meu pai. Eu não tinha relação boa com dinheiro, ganhava muito, mas nada sobrava, não prosperava, nunca, não andava pra frente. E o que que o Olo fez pra mim? O Olo, ele me reprogramou de tal forma que ao final, nem ao final do curso, foi até antes de terminar o curso, antes da reprogramação toda terminar, eu já tava com uma relação muito melhor com meu pai. Eu já, eu, que ele veio logo em seguida, depois do curso, que o curso começou, ele veio a falecer, alguns meses depois, e graças a essa reprogramação que eu fiz, eu consegui melhorar meu relacionamento com ele, e aí eu pude, eu não fiquei tão mal após o falecimento dele. E eu soube lidar muito melhor com isso, e tudo que ela ensinou, tudo que ela reprogramou, tudo que o processo do Olo fez comigo, ele me transformou, ele girou 180 graus na minha vida. Eu passei a ser uma pessoa grata por tudo que eu tinha, eu passei a ser uma mãe melhor, eu passei a ser uma esposa melhor, uma filha melhor, um ser humano melhor, e eu identifiquei tudo que eu tinha de bom em mim, e que eu podia trazer e melhorar o mundo. Eu não tenho palavras pra agradecer, pra demonstrar a minha gratidão pelo que a Elayne, o curso dela, o que o Olo fez pra mim na minha vida, tanto que depois disso eu fiz o método, eu fiz a mentoria, hoje eu faço a terapia Hertz, eu fiz tudo, tudo que ela falou, que eu senti uma conexão com ela, tão grande, com o processo dela, eu me identifiquei tanto com o processo da vida dela, e tanto com aqueles sentimentos que ela tinha, que ao vê-la falando, ao vê-la explicando, ao vê-la se transformando ali na tela, fazia com que eu me transformasse. Então, Elayne, Jaque, a equipe toda, eu só tenho que dizer gratidão, gratidão porque vocês transformaram a minha vida, e hoje eu sei qual é o meu propósito, e o meu propósito também é transformar a vida dos outros. Muita gratidão, eu amo vocês, eternamente.